Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5 verso 22 até o 24. Marcos capítulo 5 do 22 a 24 está escrito. Eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo e vendo-a prostrou aos seus pés e rogava muito dizendo Minha filha está terrivelmente enferma, rogo-te que venhas e imponhas suas mãos para que ela sare e viva até aí. O tema da mensagem, perseverar na busca do milagre. Havia um homem chamado Jairo e este homem estava vivendo um momento de crise, a sua filha única chamada Talita de 12 anos estava desenganado pela medicina, estava fadado a morte, não havia mais esperança. E este homem ouviu falar dos feitos de Jesus, imediatamente aquele homem não ficou elucubrando, questionando quem é esse Jesus, porque ele ouviu falar muito mal de Jesus, pelo contrário, que Jesus é um herege, que é um homem que quebra as regras, se não obedece as leis. Certamente ele como um superintendente das sinagogas de Cafarnão, ele recebeu o relatório totalmente adverso. Mas este homem, ele ouviu falar, talvez da boca das pessoas, que ele não faz acepção de pessoas, todos que chegam até ele, ele atende e ele libera cura, ele libera perdão para os pecadores. E ele ficou impactado, porque ele pensou, a minha religião, e eu sou um líder religioso da minha região de Cafarnaum, e o que falam a respeito dele, totalmente errado. Eu vou até este homem chamado Jesus de Nazaré, e eu creio que ele tem a solução para o meu problema, minha filha está fadada a morte, está desenganada, e eu creio que ele tem a solução para o meu problema. Irmãos, a primeira verdade, eu quero trazer aqui para a igreja, o problema humano e a compaixão de Jesus. Esse homem, quando chega diante de Jesus, ele chega com humildade, porque ele não reparou que a multidão estava falando, estava pensando a respeito de Jairo, que era um homem conhecido. Mas aquele homem, ele se humilha diante do Senhor Jesus, ele foi com fé, e ele bota a boca no pó, num ato de adoração, rendição. Adorar significa se render, eu creio que tu és o Messias, eu creio que tu és o Filho do Deus vivo, eu creio que tu és o desejado das nações, amado por um judeu, se curvar diante de um homem, era um pecado gravíssimo, muitos judeus morriam, mas não se curvavam. Alguns já se lembram em Daniel capítulo 3, três homens não se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, adorando aquela estátua, aquela imagem. E aquele homem, ele tem a compreensão, este homem é o Filho do Deus vivo, eu me prostro, eu me rendo e reconheço o Senhor e o Senhor de Cristo Jesus. Jesus, irmãos, antes de você se apresentar diante do Senhor com o teu problema, adore o Senhor, Ele conhece a tua luta, a tua aflição, o teu sofrimento, mas o que mais toca o coração de Deus, é quando você chega diante do Senhor, em vez de chegar no chororô, ah Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação, o Senhor não faz nada, adore o Senhor, porque Ele é bom, a sua bondade é dura para sempre. E aquele homem se prostra, e depois que Ele adora, Ele faz o seu pedido, Senhor, a minha filha está desenganada pela medicina, mas eu acredito, se o Senhor chegar na minha casa e botar a mão nela, ela vai ser curada. e Jesus que conhece os corações, prescruta o coração e viu o coração de um homem simples, um pai desesperado, amados, o sofrimento humano e a compaixão de Jesus, eu quero declarar que Jesus, Ele se compadece de você, Jesus, Ele conhece as tuas necessidades, Ele está aqui no nosso meio, Ele, a promessa do Senhor é muito clara, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, e muitas vezes, nós temos convicção desta promessa, mas nós não vivemos esta promessa, que o Senhor está conosco, e os problemas nos afligem, nos afastam de Deus, nos deixam apáticos, abatidos, e aceitamos a derrota. Jesus certa vez disse, João 16,33, No mundo tereis aflições, mas tenha paz em mim, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Irmãos, a boa notícia é Hebreus 10,19, que o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho, você pode adentrar na presença do Senhor, com ousadia, rasgar o coração e dizer, Senhor estou com um grande problema, e reconheça, Senhor eu não tenho mérito nenhum, mas é pelos méritos de Jesus Cristo de Nazaré, o sangue do Cordeiro foi derramado, você pode adentrar na presença do Senhor, como um intercessor, como um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo, e saiba que você pode adentrar na presença de Deus e dizer, Papai, estou vivendo um momento muito difícil, e a Bíblia fala, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? dos médicos, dos amigos, dos amigos, o dinheiro, a minha posição, meu querido, há momentos, que a situação, quando nós nos deparamos, que não há solução, o mundo não tem, ninguém pode, todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e quando nós buscamos, nós temos que ter essa ousadia, eu vou chegar na presença do Senhor, eu não tenho mérito, mas pelos méritos de Jesus, segundo a palavra do Senhor, que a Bíblia fala em 1 João 5,14, essa confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, nós temos convicção, que o nosso pedido Deus, vai responder, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ele vai responder, e Jesus responde àquele homem, eu vou na sua casa, agora, irmãos, que coisa tremenda, se Jesus, falasse, encontrasse você, se tivesse uma experiência, Ele falasse, eu vou lá na sua casa, eu vou fazer uma obra tremenda na sua casa, você ia correr com Ele, pegar um táxi, pegar um carro mais veloz, e agora, naquele tempo, Jesus estava a pé, e a multidão ia junto, nos dias de hoje, nós íamos falar para o taxista, pisa fundo, pisa fundo, que eu quero chegar rapidinho com Jesus, e curtir, e desfrutar, naquele momento, Jesus estava até andando devagar, porque a multidão atrapalhava, irmãos, a segunda verdade, o que eu vejo aqui, a pressa do homem, o atraso de Jesus, de repente, uma mulher, que estava no meio da multidão, ela ouviu falar, que Jesus estava, em Cafarnaum, que iria passar naquela avenida, principal, e ela estava também, enfadada, a morte, 12 anos, com problema de fluxo de sangue, ela é uma mulher que tinha dinheiro, ela gastou tudo o que tinha na medicina, e aquela mulher, ela não se conformou com a morte, e ela ouviu falar dos feitos de Jesus, e ela disse, eu vou até Jesus, e uma mulher que tinha fluxo de sangue, hemorragia, 12 anos, ela não podia chegar, perto de ninguém, porque era considerada, uma mulher imunda, ela, como um leproso, não podia chegar, perto, de, das pessoas, e muito mais, de um religioso, de um rabi, mas amados, quando nós queremos o milagre, nós vencemos o obstáculo, aquela mulher, não olhou para a multidão, não olhou para a sua condição, se eu tocar em Jesus, vou ser curado, e ela poderia, ficar questionando, mas eu não vou conseguir, a multidão me atrapalha, quando você quer um milagre, você se esforça, você persevera, ela dizia, se eu apenas tocar em Jesus, porque eu não tenho coragem, de encarar esse homem, porque eu posso ser apedrejado, pela multidão, pela mesma condição, e ela se esforça, imagina ela, ela no meio daquela multidão, que vai para lá, vai para cá, e ela ia para lá, ia para cá, e, talvez caindo, se levantando, com tanto esforço, mas tocou nas versos de Jesus, de repente, estancou o sangue, aquela hemorragia, e aquela mulher, cheirava mal, porque aquele problema, exalava um cheiro, terrível, aquela mulher estava na miséria, e Jesus para, aquela caminhada, e Jesus pergunta, quem me tocou? e Pedro, certamente, sempre, o impossível, sempre que falava, Jesus, você não está vendo, a multidão que te aperta? Alguém, lógico, muita gente tocou, mas alguém me tocou, saiu de mim, poder, virtude, saiu um são, alguém me tocou, com fé, irmão, você pode hoje, tocar em Jesus, receber o teu milagre, muitas vezes, tantas pessoas, adentram no culto, mas poucas pessoas, recebem o que Jesus quer dar, porquê? Estão com a cabeça, lá fora, estão mais preocupados, com o seu problema, dizendo, ah Deus, tem alguns privilegiados, não, aquela mulher, era uma mulher miserável, e Jesus estava, consciente, da gravidade, se perdesse um minuto, era suficiente, para que chegasse, na casa de Jairo, a filha morresse, mas amados, eu quero dizer para você, você clamou o Senhor, persevere, 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 porque muitas vezes, se a gente ora, clama, e não vem a resposta, a nossa tendência, é correr atrás dos irmãos bens, sim, eles vão te ajudar, mas amados, você tem, tem que ter uma experiência, experiência pessoal, com Deus, que não faz, acepção de pessoas, mas Ele é um Deus, acessível, buscar-me eis, e me achareis, clama a mim, e eu responder-te, o que via a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora, as lutas, nos leva a, confiar, e até uma experiência, que Deus, é um Deus pessoal, que tem caráter, que quer se revelar, e muitas vezes, as provas, o sofrimento, nos leva, até uma experiência, sobrenatural, que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua teologia, o modo de ver Deus, Deus é um Deus, que se relaciona, Ele é um Deus, que está no, no mais alto, das estrelas, um Deus transcendente, mas é o Deus Emmanuel, Deus conosco, estarei convosco, todos os dias, aleluia, Deus está conosco, todos os dias, é acessível, aquela mulher, era pobre, cheirava mal, mas Jesus sabia, da situação, quem me tocou, Jesus queria, irmãos, preste atenção, que o Senhor, quer falar para mim, para você, nós somos imediatistas, nós queremos resposta, para ontem, mas a Bíblia fala, Salmos 46, verso 10, Aquetai-vos, sabei que o Senhor, é Deus, é Deus, é Deus que conhece, teu nome, teu sobrenome, a tua aflição, lhe conhece, o que se passa, na tua vida, o diabo pode estar, prevalecendo, no primeiro momento, Jesus estava, consciente, que aquela menina, iria morrer, irmãos, enquanto a possibilidade, humana, nós podemos agir, mas quando chega, uma situação, agora só milagre, não tem mais jeito, aí é a hora do milagre, irmãos, Deus trabalha, de uma forma, misteriosa, mas pastor, eu estou clamando, mas a situação, está piorando, meu querido, deixa, na mão de Deus, você confiou, você invocou, Deus vai te surpreender, porque aquilo, que Deus está para fazer, vai te surpreender, e você vai entender, que Deus, é um Deus, como fala em Efésios, capítulo 3, verso 20, o meu Deus, é poderoso, para fazer, infinitamente, mais do que eu penso, do que eu imagino, Deus é criativo, Satanás, pode estar, deitando e enrolando, mas meu querido, quando a gente, invoca a Deus, ele não se atrasa, ele prova, a nossa fé, até que ponto, você confia no Senhor? Se a tua fé, está fundamental, na palavra, eu vou na sua casa, eu vou botar a mão, na tua filha, e ela vai, sarar, foi a palavra de Jesus, só que o diabo, vai se adiantar, para inviabilizar, o plano de Deus, mas agindo o Senhor, ele dá a última palavra, quem impedirá? Irmãos, o Senhor, está falando para mim, para você, que a tua fé, esteja fundamentada, na palavra de Deus, venha, ventania, venha, a enchente, vem a chuva, se a tua casa, está edificada, na rocha, ela permanecerá, inabalável, a despeito, das más notícias, a despeito, do quadro, mas a Bíblia fala, que o justo, vive pela fé, confiante, na palavra do Senhor, se ele, retroceder, a Bíblia fala, Hebreus, capítulo 10, 38, eu não tenho prazer, neste, e amados, e aquela mulher, se identifica, Senhor, fui eu, que toquei, no Senhor, e eu fui curada, ela, tremula, amedrontada, pensando, que agora, haveria julgamento, crítica, o povo, iria reprovar, amado Jesus, naquele momento, ele chega, naquela mulher, eu acredito, que abraça, aquela mulher, cheirando mal, abraça, como um pai, uma mãe, que abraça, um filho, que estava perdido, que estava, à beira da morte, abraça, eu creio, que Jesus, deu um beijo, no rosto dela, e ministrou, cura, para a alma dela, porque a alma dela, estava, em frangalho, rejeição, medo, insegurança, tristeza, abandono, da família, abandono, a sociedade o abandonou, os religiosos, sentenciavam ela, como uma mulher maldita, mulher impura, então ela sentia, um lixo, mas Jesus foi até ela, Jesus o abraçou, Jesus traz cura, traz a bênção completa, para a alma daquela mulher, irmão, Jesus tem a obra completa, para você, o dinheiro não pode, trazer a cura, a libertação, para a alma, que está cheia de cadeias, fortalezas, mas a Bíblia fala, conhecereis a verdade, a verdade é Jesus, e a verdade, te libertará, se o Filho de Deus, te libertar, verdadeiramente, sereis livre, eu declaro, hoje você está sendo livre, nesta tarde, no nome de Jesus, eu declaro, que a tua alma, está sendo livre, de todo o medo, do futuro, o medo, daquilo que o inimigo, já sentenciou, a tua casa, a tua família, os teus negócios, lembre-se Jesus, da última palavra, Jesus da última palavra, o feiticeiro, pode ter sentenciado, você a morte, pode ter lançado, palavras imprecatórias, o sangue do cordeiro, é poderoso, para anular, qualquer maldição, do inferno, o sangue do cordeiro, está sobre a tua vida, amém, e Jesus, é uma arma ofensiva, quando você diz, é no nome, de Jesus, recua, Satanás, e toda a tua tropa, e a Bíblia fala, e ele fugirá de vós, porque você tem, a presença de Deus, você tem, o reino de Deus, que habita dentro de você, a Bíblia fala, Isaías 61, verso 1, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, e o Senhor, me ungiu, para pregoar, as boas novas, e o Senhor, me deu, autoridade, amados, a unção, que está sobre a sua vida, é a unção, de conquista, o Senhor diz, desperta você que dorme, levanta dentre os mortos, que Cristo vai iluminar o teu caminho, aquilo que o diabo, traçou, arquitetou, armou, você vai, contra ele, no nome do Senhor Deus, dos exércitos, mas o grande segredo, não vos embriagueis, convino a qual devassidão, Efésios 6,18, mas enchei-vos, do meu Espírito, orando, clamando, louvando, adorando a Deus, e sujeitando uns aos outros, são esses que vão marcar a geração, são esses que vão dizer, arreda-te de mim, Satanás, porque eu não tenho parte contigo, irmãos, aquela mulher, recebe uma palavra tremenda de Jesus, queridos, mulher, grande a tua fé, queridos, aquela mulher, ela sentia um lixo humano, agora o filho do Deus vivo, fala assim, mulher, grande a tua fé, você me tocou, e você, recebeu o meu milagre, recebeu dignidade, a tua vida, vai ser uma vida, de significado, você vai, marcar essa geração, contando aquilo que eu fiz, na sua vida, Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo, imagina agora, aquele pai, desesperado, ansioso, preocupado, como é que vai ficar, essa situação, será que, a minha filha vai morrer, ele não está nem aí, ele está preocupado, com essa mulher, meu querido, uma alma vale mais, do que o mundo, aquela mulher, pobre, miserável, Jesus o ama, Jesus não faz acepção, de pessoas, como muitos líderes, evangélicos fazem, esse é bacana, esse tem dinheiro, opa, isso aí é tratamento VIP, Jesus é o bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas, para tirar aquela, que está no buraco, Jesus não está preocupado, com o que os outros pensam, não está preocupado, com posição, Jesus está preocupado, com uma vida, uma vida vale mais, do que o mundo todo, irmão, Jesus te ama, Jesus, tem um plano, maravilhoso, na sua vida, e aquela mulher, vai em paz, e ela foi em paz, e de repente, vem a notícia, bombástica, para aquele pai, eu vejo aqui, a palavra bombástica, para aquele homem, e a palavra, de tranquilidade, a palavra encorajadora, de Jesus, não incomode mais o mestre, os servos chegaram até Jesus, a tua filha, morreu, aqui está testado de óbito, e aquele pai, estremeceu, ficou angustiado, talvez, você ficou pensando, por que Jesus demorou, irmãos, Jesus não demora, ele, ele tem o tempo, e a hora certa, de agir, entenda essa grande verdade, quando chegar a hora, da promessa, Deus vai fazer, a obra, que vai deixar você espantado, e os circunstantes, que estão, achando que você, é um sofredor, eles vão saber, que realmente, Deus prepara, os seus ungidos, para grandes conquistas, e o inimigo tem, ele tem limite, até onde pode agir, mas saiba, entenda, esse texto bíblico, Romanos 8,28, todas as coisas, e eu quero até, acrescentar, todas as coisas, adversas, cooperarão, para o teu bem, por que? Deus tem uma aliança, com você, Ele não te deixa, você, naufragar, no meio do caminho, Ele falou, vou até a sua casa, eu vou impor as mãos, sobre a tua filha, e ela será curada, irmãos, o Senhor começou, uma boa obra, na sua vida, a Bíblia fala, em Filipenses 1,6, Paulo disse assim, estou plenamente, certo, que aquele, que começou, uma boa obra, há de completar, essa obra, na minha vida, o diabo, pode, tripudiar, pode se levantar, mas saiba, você está sendo, treinado, preparado, você está sendo, provado, e lá no final, vai convergir, no louvor, na glória, que Jesus, é sua magia, o filho do Deus vivo, que dá a última palavra, e quando aquele homem, recebe aquela, notícia bombástica, não incomode mais o mestre, aquele homem, ficou naquela situação, ou do ouvido, aos meus criados, ou do ouvido, a voz de Jesus, que disse, não temas, mas crê somente, hoje o Senhor, fala para mim, para você, dê ouvido, a palavra do Senhor, creia, e tu verás, a glória de Deus, ainda que a tua situação, esteja, desesperadora, Jesus, dá a última palavra, as pessoas, chegam até nós, e falam assim, olha, não incomode mais o mestre, para de orar, quanto mais você ora, mais assombração aparece, para de orar, que a situação piorou, para de orar, se Deus te amasse, Deus já tinha resolvido, teu problema, e muitas falam, para de orar, e vai para o meu centro, macumba lá, que lá funciona, persevere, persevere, persevere na busca, e dê ouvido, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, para nós, nesta noite, não temas, não temas, não fique desesperado, diante do quadro, mas crê somente, não creia no pastor, não creia no homem, não creia na religião, creia em Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, que tem ouvido e ouve, que tem boca e fala, é o nosso, advogado de defesa, é o nosso intercessor, e é o nosso, juiz, que dá a última palavra, Ele que dá o decreto, não temas, crê somente, eu estou para fazer, uma obra extraordinária, na tua vida, não temas, não temas Jairo, o que eu estou para fazer, é algo que vai muito além, da tua compreensão, irmãos, creia, Deus tem algo, muito maravilhoso, na tua vida, se você pudesse, abrir na agenda de Deus, e ver lá no final, o que vai convergir, o que vai acontecer, se é dizer Senhor, eu não precisava perder noites de sono, ficar angustiado, ficar emburrado com Deus, e eu só teria atitude de louvor, de adoração, é isso, antecipe, com atitude, com a louvor e adoração, Senhor, eu te louvo, a despeito da situação, que chegou, essa notícia bombástica, eu te louvo, eu sei, que o Senhor, tem essa situação no controle, que aos olhos humanos, é irreversível, não tem jeito, mas eu bem sei, em quem tenho crido, Jó disse assim, eu te conheci, apenas de ouvir falar, mas agora, meus olhos te veem, bem sei, que meu Redentor vive, em nenhum dos planos de Deus, na minha vida, nunca mais será frustrado, porque o medo, se apodera neste momento, quando a gente recebe, uma notícia bombástica, a crise, ninguém vende, ninguém faz negócio, e muitas vezes, a gente assiste, na televisão, e fica deprimido, ai, fica desesperado, meu querido, o teu Redentor, vive, ele dirige a tua vida, não seja dirigido, pelos seus sentimentos, não seja dirigido, pelos signos, eu sou de Capricórnio, no seu escorpião, eu sou disso, eu sou daquilo, e, meu querido, você, é dirigido, pelo leão da tribo, de Judá, ele está com você, é o teu pastor, ele supra as tuas necessidades, ainda que você ande, pelo vale da sombra da morte, e o Senhor diz para mim, para você, não temas, e quando vier os inimigos, Deus vai chamar a plateia, vai preparar uma mesa farta, e vai ungir a tua cabeça, com óleo, e vai transbordar, o teu cálice, fala de honra, 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 irmãos, Deus é pai, quando a gente solicita, o clamor, quando a gente invoca ele, ele, vai até o fim, o diabo apenas, é uma criatura, tem limite, onde pode agir, ele não é, onisciente, onipresente, onipotente, mas o Deus, a quem você serve, que habita dentro de você, o Espírito Santo, é onisciente, onipotente, onipresente, e é poderoso, para agir através da sua vida, quando vier a má notícia, que você libere a palavra de Deus, Jeremias 1,12, diga, a palavra, libere a palavra, porque Deus entra em concordância com você, o que você ligar na terra, ligar nos céus, irmãos, nós somos muito tímidos, aqueles discípulos, eram discípulos tímidos, que andavam com Jesus, quando chegou na hora de vamos ver, oh, pena para quem tem, mas quando foram cheios de Espírito Santo de Deus, aqueles homens, onde passavam, os doentes eram curados, os demônios eram expulsos, cidades eram, eram, tocadas pelo poder de Deus, se convertiam em cidades, e quando colocava esses homens, na prisão, eles louvavam a Deus, pelo privilégio, de sofrer por amor a Jesus, porque eles não andavam mais, por sentimentos, com interesse, quem vai estar do lado de Jesus, Jesus vai reinar, e nós vamos ser, quem sabe, eu seja governador, eu seja um senador, vamos estar em uma posição maravilhosa, quando eles entenderam, que a chamada, do Senhor, é fazer discípulo, é manifestar as obras do Senhor, orgulhoso, aqueles homens, eles, se apossaram, do evangelho e da cruz, não tinha mais precioso, as suas vidas, nem as coisas, do mundo, e sim, era pregar o evangelho, a toda criatura, e ampliar o território, e liberar, sobre as pessoas oprimidas, a libertação, a cura, a salvação, irmãos, você foi chamado, para adentrar em lugares, onde o diabo está deitando, enrolando, você foi chamado, para manifestar o governo de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus, está na sua vida, amado, não ande por sentimentos, não aceite mais, esse sentimento, quem sou eu, sou um coitadinho, não sou um Zé Ninguém, meu querido, você é filho do Deus vivo, você é embaixador, você é da família, de Deus, aonde você botar a planta, dos teus pés, as trevas, não prevalecerá, não porque isso é bacana, mas porque o Espírito do Senhor, Ele te habilita, te deu autoridade, para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e quando você diz, eu proíbo toda ação maligna, bata em retirada, o diabo ó, autoridade, e autoridade tem, quem conhece a Deus, autoridade tem, quem anda, na atmosfera da presença de Deus, tem gente aqui, um pé na igreja, um pé no mundo, meu querido, você tem que ser uma benção, ambulante, no teu trabalho, na tua casa, que a tua esposa, olhe para você e diga, meu marido, é um homem de Deus, ele vive o que prega, e prega o que vive, a minha esposa, é uma benção, quando abre a boca, não é para falar mal de ninguém, mas para glorificar o nome do Senhor, Deus tem hoje, conceito na tua casa, chega dos diabos, dos demônios, adentrar, fazer festa, porque nós damos lugar, hoje o Senhor diz para a igreja, não dê lugar ao diabo, quando nós damos lugar, ele faz um ninho, e faz festa, traz guerra, confusão, ódio, adultério, pornografia, leva os filhos, as drogas, a fugir de casa, mas hoje o Senhor que tem restauração, aquilo que o inimigo fez, Deus é capaz de transformar a maldição em benção, mas hoje o Senhor disse, crê somente, não temas, e aquele homem recebeu a palavra de Jesus, meu querido, hoje o Senhor quer trazer paz na tua casa, na tua família, eu tive uma experiência, a irmã Caciu não está aí, mas ela foi junto comigo, e a gente orou por uma pessoa responsável, de trazer a segurança, nos estádios da Copa do Mundo, e eu falei, Deus, que responsabilidade, que honra a Senhor, e eu tomei posse, Senhor, o Senhor me deu autoridade, que não haja badé, na nenhuma confusão, mortes, e que tudo ocorra bem, enquanto vier, ocorrer os jogos, eu ouvi falar, que foi algo, muito tremendo, a segurança, irmãos, Deus quer levantar a igreja, para colocar em postos de comando, para dizer, Satanás, aqui você não vai deitar e rolar, porque aqui quem comanda, é Jesus de Nazaré, e hoje o Senhor diz, entra na tua casa, entra nos teus negócios, naqueles negócios estão amarrados, e diga, quem manda aqui, é Jesus de Nazaré, e esses negócios vão funcionar, vão ser desatados, e esse ano será um ano de colheita, tenha essa coragem, essa ousadia, as pessoas vão dizer, você está doido? Quando você libera, aqui na terra, vai ser liberado nos céus, e Deus dá a ordem, os cardumes de peixe, uma vez o Senhor falou, vou te colocar diante do Presidente da República, em 30 dias, para orar, para abençoar a nação, algumas pessoas falaram, isso é impossível, irmãos, no palácio, orei, liberei, a palavra do Senhor, naquele tempo era o Fernando Henrique, e o chefe do comando, falou assim, eu nunca experimentei, uma atmosfera de paz, algo tremendo, está neste lugar, porque todo mundo que vem, traz carranca, traz coisas, místicas, mas eu sinto, a presença de Deus, como que eu faço, para entregar minha vida, para Jesus, e naquele lugar, naquele palácio, ele entregou o coração para Jesus, aquele homem, aquele militar, glória a Deus, irmãos, não é porque eu sou bacana, Deus quer usar você, meu querido, Deus quer usar a sua vida, e quando Jesus, Ele está para adentrar naquela casa, havia uma multidão, todo mundo chorando, e Jesus fala, multidão, para de chorar, essa criança não está morta, Jesus até exorta, a incredulidade daquela multidão, e eles começaram já, a repudiar Jesus, a criticar Jesus, e Jesus chama, Pedro, Tiago e João, não chamou todos de si, mas chamou aqueles que criam, no poder sobrenatural, e quando Jesus, adentra no local, a menina que estava morta, Jesus deu a ordem, Talita, levanta-te, irmãos, aquela voz, quando foi liberada, a voz de Jesus, e aquela voz, que foi liberada, haja, luminares, haja plantas, e tudo aconteceu, Jesus é o verbo vivo, é a palavra viva, e você tem essa autoridade, que Jesus te confiou, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará coisas maiores, que é outra palavra, respaldo da palavra, João 14,13, tudo que pedir, diz ao Pai, em meu nome, no nome de Jesus, eu farei, a fim de que meu Pai, seja glorificado, esses dias, eu estava, dormindo, e o Senhor falou em sonhos, eu vi algumas pessoas, na igreja, que eu identifiquei, que eu sei, que está acompanhando, está passando algumas lutas, que eu tenho até orado, e o Senhor me levava a orar, para cada, entregar um recado, tão simples, num texto bíblico, que eu conheço, o Senhor manda te dizer, humilhado, será exaltado, humilhado, será exaltado, humilhado, será exaltado, e o Senhor falou, estenda para a igreja, que é para todos, o choro, pode durar a noite toda, mas a alegria, vem no amanhecer, já está chegando, o tempo de honra, tempo de honra, na sua vida, tempo de honra, tempo de honra, e o povo, e os circunstantes, que estão acompanhando você, vão nos dizer, grandes coisas, fez o Senhor por este, aquela menina, que estava morta, o Senhor, restituiu, e a festa, a glória de Deus, foi manifesta, o milagre, da ressurreição, foi melhor, que o milagre da cura, que todos disseram, este, verdadeiramente, é o filho, do Deus vivo, irmãos, alegraivos do Senhor, para de, perder tempo, muitas vezes, com televisão, essas novelas aí, que só, passa, coisas, terríveis, que destrói, famílias, que relativiza, os valores, só, imundícia, começa hoje, a ler a palavra, começa hoje, a ter uma atitude, eu vou ser um atleta de Cristo, eu vou louvar a Deus, eu vou, declarar, que este ano, é um ano, de virada na minha vida, porque hoje, eu declaro, na minha mente, que eu tenho a mente de Cristo, e eu vou andar, com Jesus, eu vou falar, com Jesus, e vou desfrutar, dessa comunhão, com Jesus, quando vier o medo, eu não temerei mal algum, porque eu sei, que o Senhor, está comigo, e você vai chegar, até o final do ano, você vai dizer, passei por algumas lutas, mas, eu superei, sobrepugei, porque com o Senhor, eu saltei muralhas, porque o Senhor, nos ajuda, irmãos, receba essa palavra, persiga o milagre, que o Senhor, tem um milagre, para a tua vida, para a tua mudança, de patamar, Deus tem para você, feche os teus olhos, Senhor, obrigado, pela palavra, que foi liberada, e nós vamos cantar, com os levitas, adorando a ti, Senhor, porque é um tempo, tempo, de honra, quando o mundo diz, é tempo de vacas magras, é tempo de exaltação, porque aquele que está, na presença do Senhor, tem toda a provisão, amor, paz, segurança, tem identidade, identidade, significado, qual o propósito, da minha existência, é andar com Jesus, e fazer as obras, de Jesus, e detonar as obras, do diabo, porque o Senhor, me chamou para ser, guerreiro, pai, obrigado, pela tua palavra, levanta teu povo, Senhor, levanta as famílias, que hoje, ó Deus, teus filhos, libera perdão, pai, porque a oração, fica interrompida, quando há Senhor, mágoa, ressentimento, mas hoje, nós desejamos, hoje, a botar para fora, o lixo, antes de, que a nossa casa, seja liberta, primeiramente, começa na nossa casa, Senhor, nós somos templo, do Espírito Santo de Deus, e nós temos estancado, pai, a unção, que o Senhor, quer derramar, nas nossas vidas, porque nós seguramos, mágoa, ressentimento, ódio, ficamos, Senhor, muitas vezes, Senhor, ressentidos, do que fizeram, marido me traiu, ou esposa me traiu, ou estou preso, em algum pecado, e achando que Deus, não tem perdão, Senhor, o Senhor, perdoa, o Senhor é um Deus, misericórdia, peça perdão, neste momento, Senhor, nós decidimos, a não ser vítimas, mas nós decidimos, nós liberamos perdão, para aquele que nos ofendeu, que nos magoou, nos roubou, Senhor, há pessoas, que tem motivo, de dizer, eu não posso liberar perdão, não consigo, mas Senhor, pela fé, nós liberamos, o sentimento, vem depois, o Senhor vai tratar, mas nós não vamos dar lugar, ao diabo, que ele está trazendo, enfermidade, para o nosso corpo, por conta do ódio, do ressentimento, da mágoa, mas hoje, a gente entendeu, a palavra, e não queremos mais, que a oração, fique interrompida, nós queremos, Senhor, que o nosso coração, seja liberado, nossa, ó Deus, nossa oração, seja ouvida, pelo Senhor, mas nós decidimos, sem fazer a nossa parte, tirar todo o entulho, e declarar, quem comanda a minha vida, é Jesus, e aquilo que compete, a mim fazer, eu vou fazer, Pai, que hoje, esse marido, libera perdão, para sua esposa, a esposa, libera perdão, para o seu esposo, que hoje, os filhos, se concertem com os pais, que haja conserto, nesta noite, Pai, que essa casa, que é uma casa de briga, de confusão, seja a casa de paz, seja, que Jeová Shalom, adentro da nossa casa, e faça hoje, um lugar de glória, quando Jesus adentrou, e trouxe a vida, aquela que estava morta, o ambiente mudou, de choro, de espanto, o ambiente, de tristeza, de luto, se tornou, um ambiente de alegria, da manifestação, da glória de Deus, Senhor, perdoa nossos pecados, nós não queremos, ó Deus, tomar forma deste mundo, fazer o que dá prazer, mas nós queremos, Senhor, hoje declarar, Senhor, nós queremos agradar, o teu coração, e viver, Senhor, um cristianismo, que glorifica, o teu nome, Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, Senhor, se o mundo faz errado, nós queremos, andar nos princípios, da palavra do Senhor, para que o acusador, não tenha espaço, não tenha lugar, porque nós decidimos, andar na tua palavra, andar na tua presença, Senhor, e não ficar mais, perdendo o tempo, com tantos entretenimentos, que roubam o tempo de Deus, e a tua palavra diz, buscai o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas, que nós necessitamos, Deus vai acrescentar, Aleluia, fica de pé, meu querido, hoje eu tive uma experiência, maravilhosa, para você, pode ser até, uma coisa boba, pastor, soberbo, mas hoje, hoje de manhã, eu tive uma experiência, tão bacana, que o irmão falou assim, que ele encomendou um terno, e veio de longe, e veio com o número errado, e o Espírito Santo falou assim, não veio errado, esse terno, é para o meu servo, pastor Daniel, irmãos, eu me lembro, quando eu estava nos Estados Unidos, experimentei lá, um terno, falei, não, isso não é para o meu bico, é muito caro, de jeito nenhum, e eu, eu senti uma tristeza, o senhor falou, tu és meu filho, falei, mas senhor, eu não vou, eu prefiro gastar com o meu filho, um, mas eu não, mesmo assim, amados, o senhor foi, tocando o meu coração, falando, eu quero, que você entenda, eu sou pai, e quando quero abençoar, eu trago a provisão, mas eu não fui ousado, e lá no banco sentado, de manhã, chega um irmão, e fala assim, escuta, você não vai ficar constrangido, eu comprei um terno, veio lá da Alemanha, e, e, veio o número errado, e o número é 42, será que vai servir para você, e Deus falou, é para você, eu falei assim, se é para mim, vai servir certinho, e serviu mesmo, até a marca, eu sempre falava, senhor, já vi falar dessa marca, minha esposa é estilista, ele me energiu do zen, falei, Jesus, sabe o que o senhor falou ao meu coração, filho, isso é profético, eu vou te vestir, fala de autoridade, fala de um novo tempo, porque as vezes eu espiritualizo, e eu falo, Deus, o que significa isso? Eu falo, filho, é tempo de honra, tempo de honra, irmãos, eu tenho um terno, que eu ganhei de um discípulo, faz 12 anos, quando eu vou celebrar um casamento, já subiu, o terno já vem correndo, já encaixa, então eu sempre penso, tem que manter o peso certinho, irmãos, quando a gente é fiel no pouco, e Deus não quer pastor vaidoso não, quando você se alegra nas coisas pequenas, você vai se alegrar nas coisas grandes, quando estive diante do presidente, três vezes Deus já me deu a oportunidade, o Senhor falou, filho, você está sempre diante do presidente do universo, não precisa marcar audiência, eu sou o Senhor, que me aprecio, me agrado, quando os meus filhos chegam até mim, com essa visão, Deus é meu Pai, você venha com os teus problemas, que Deus tem prazer, porque Ele não tem problema, Ele tem solução, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, quem pede recebe, quem busca acha, irmãos, eu sei o que quer, dormir na rua, já tive experiência, passar fome, não ter dinheiro pra vir na igreja, mas vir a pé, 40, 50 minutos, em lugares perigosos, mas vinha nos cultos, e quando fala, Deus, um dia eu vou, vou viajar para outro país, o Senhor tem promessa, quando for para o Paraguai, aquela barca lá, suja, dobrei os joelhos, estou indo para o Paraguai, para outra nação, Senhor, o Senhor está confirmando promessas, um ano depois, Deus me levar para o Japão, irmãos, Deus quer levantar uma igreja, que não se apegue a nada neste mundo, o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para você, irmãos, esse livro, recebi quatro profecias, Senhor, eu preciso de gente do milagre, falei, Deus, o Senhor está falando que eu vou escrever um livro, vai circular o Brasil todo, eu não quero ser Tomé, mas eu sei que o Senhor é poderoso, mas eu não vou mover um dedo para, e Deus colocou uma pessoa da igreja, eu quero fazer um livro, irmãos, hoje esse livro está chegando nas prisões, de segurança máximo, e Deus está fazendo um milagre, nós temos os irmãos aqui, que eles têm testemunho, de salvação, conversão de pessoas, que receberam, foram tocados milagrosamente, eu fui orar para uma criança, duas crianças, de uma família com câncer, e eu falei para essa irmã, que me levou para orar, meu sonho, é colocar esse livro, em catálogos importantes, que divulguem, de repente, Deus coloca uma pessoa, esposa do Silvio Santos, ela falou, já li teu livro, eu vou me empenhar, de botar no nosso catálogo da Jequiti, porque a palavra, eu li e gostei, e essa palavra, tem que ser espalhada no Brasil todo, Deus confirma, a sua promessa, eu não fui atrás, de pessoas importantes, fazendo a obra do Senhor, e essa irmã, pega o telefone, ah, você tem esse sonho, Iris, está aqui, o escritor do livro, que você leu, Agrada-te do Senhor, e o Senhor, satisfará os desejos, do vosso coração, irmãos, eu sinto tanto o amor de Deus, Pai, pela sua vida, a alegria do Senhor, a tua força é, Deus quer sorrir, com a tua alegria, chegar no final do ano, não ter, frangote, mas ter peru, no Natal, ter o bom, do bom, do melhor, sabe quando tirar umas férias, umas férias, de honra, irmãos, Deus tem honra, para você, mas hoje, o Senhor, está mudando, hoje a mentalidade, de muitos aqui, não impeça, o que Deus quer fazer, na sua vida, Deus faz, de uma prostituta, uma mulher de caráter, Deus faz, de um traficante, nós temos aqui, pessoas que foram, traficante, da pesada, hoje são servos, do Deus vivo, Jesus, muda o caráter, muda a história, e faz de uma pessoa, que era uma ameaça, para a sociedade, ser uma bênção, pulante, Senhor, obrigado, pela tua palavra, profética, Senhor, Senhor, nós somos atletas, de Cristo, que não fica, Senhor, ó Deus, correndo, atrofiado, com dores, mas nós vamos correr, a corrida, que nos está proposta, se desvencilhando, de todo o peso, e pecado, e correndo, ó Deus, com o objetivo, a nossa meta, chegar até Jesus, olhando, para o autor, e consumador, consumador da fé, que nos dá força, que nos respalda, vá, que eu sou contigo, vá, não temas, que eu sou teu Deus, e eu quero declarar, Senhor, quem era preguiçoso, vai ser crente dele, diligente, que vai andar no sobrenatural, vai viver o sobrenatural, e quando o inimigo, se levantar para um caminho, vai ter que fugir, por dez caminhos, porque o Senhor, nos dá autoridade, chega de um diabo, deitar, deitar e rolar, e zombar de Deus, e dizer, olha que crentinho, fraquinho, tonto, tudo que Jesus conquistou, na cruz, é direito nosso, é nossa herança, e eu quero declarar, Senhor, que 2014, começa hoje, a mudança hoje, se nós não orarmos, vamos orar agora, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler bons livros, Pai, e nós vamos se desligar, dessas coisas, que roubam a nossa fé, mata a nossa fé, todas as coisas, são lícitas, mas nem todas, nos edificam, todas as coisas, são lícitas, mas nem todas, nos convém, Pai, nossos olhos, é entrada da alma, nossos ouvidos, é entrada da alma, e nós vamos abrir, nosso ouvido, para ouvir louvor, e adoração, e a palavra de Deus, nós vamos Senhor, atentar, para as coisas, que são boas, quem de mim, se alimenta de mim, viverá, e nós vamos Senhor, se alimentar, a partir de hoje, das coisas, que agradam o coração de Deus, e 2014, até o final do ano, se o diabo, estava sorrindo, estava tirando, ó Deus, uma da nossa cara, ele vai chorar, porque hoje, o Senhor, nos despertou, nos acordou, do sono da indiferença, e hoje, nós vamos pisar, na cabeça do inimigo, e declarar, a minha casa, serve ao Senhor, eu e a minha casa, serve ao Senhor, e desfruta, das bênçãos do Senhor, e quem não dormia, vai dormir em paz, não com lexotando, hormonide, mas vai dormir em paz, porque o Senhor, trabalha, até noturno da noite, provendo a nossa, necessidade, porque nós somos, filhos, embaixadores, somos príncipes, e princesas, do Senhor, Pai, eu recebo, essa palavra, e nós levamos, Jesus, para nossa casa, nosso trabalho, nossos negócios, eu quero declarar, que haverá empresários, que vai dar testemunho, eu estava falindo, agora o meu negócio, está fluindo, pessoas que, trabalhavam na área de venda, de imóveis, Pai, vão dizer, eu estou vendendo tanto, que o zímpio, vai dizer, qual o santo que você serve, nós vamos poder testemunhar, o santo Jesus de Nazaré, que Ele que me abençoa, Pai, obrigado, não tenho vontade, nem acabar esse culto, mas Senhor, nós temos o gigante, para enfrentar lá fora, mas nós não vamos Senhor, perder esta palavra, nós vamos ser, ó Deus, sábios, e vamos sem agir, não com leviandade, mas Senhor, com responsabilidade, conte comigo Jesus, porque se depender de mim, o reino de Deus, vai ser manifesto, aonde quer que eu botar, planta nos meus pés, não é porque eu sou bacana, porque eu tenho autoridade de Jesus, para fazer as obras de Jesus, e fazer coisas maiores, e eu quero declarar Pai, São Paulo, é do Senhor Jesus, Senhor, nós declaramos que haverá chuva, abundante, nas cabeceiras de São Paulo Pai, ainda esse mês Senhor, Pai, no nome de Jesus, nós declaramos, chuva Senhor, em São Paulo, no nome de Jesus, que esse Espírito de miséria, saia do Estado de São Paulo, no nome de Jesus, e que venha abundante chuva, no nome de Jesus, e chuva na nossa vida pessoal, botando, acabando com o deserto espiritual, ao Pai, amém.